Fala galera, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, músico-percusionista e endosser da Tacto Percussão e hoje eu vou tocar a música O Brasil Tem Que Te Ver, da Turma do Pagode, Fit Kevinho. É um som muito massa e ontem eu transcrevi essa música inteira, fiz a partitura e hoje eu vou executar ela. Então se você quer ver a execução dessa música, que foi muito legal, na verdade é escrita, eu saí do zero mesmo escrevendo, levei 23 minutos para tirar a música exatamente como ela é pessoal. Então confere aqui no card aqui em cima, que está muito massa. E lembrando né, se você quer aprender a escrever partitura assim como essa, ou aprender a ler, ou na verdade os dois juntos, curso Leitura Rítmica, link na descrição, você vai sair do zero, não precisa saber nada, uma aula 100% online, então link na descrição. E se você quer aprender a tocar pandeiro e esse curso vem como bônus, leitura rítmica também, link na descrição também, curso pandeiro fácil, está muito massa ambos os cursos, beleza? Ah, e antes de começar o vídeo, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo. Maravilha? Então bora para o vídeo. É turma do pagode que é vinho! Deixa comigo assim irmão, ó. Já perdeu muito tempo machucando o sentimento, sofreu o que tinha pra sofrer. Apostou em uma boca, que era beijo de outras bocas, e agora ela vai esquecer. Superou, embrasou e partiu do rolê, agora quem passou teria é ela. Trocou o sentimento, pelo baile de favela. Ela é assim o pote, ela tá toda blogueirinha, dona danadinha, pegou nada e moral. De dia quinzezinha, de noite baguncia, bagabundo passa o pau. P organisations, não vai escolher. Lê, 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 lê. A pressão aumenta quando vê ela descer. Lê, 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 lê. Mexe, mexe que o Brasil tem quem te ver. Que isso? Ó, mulher dessa não tem jeito. Não tem jeito! Essa já foi, bebê! Graças a Deus! Já perdeu muito tempo machucando o sentimento, sofreu o que tinha pra sofrer. Acostou em uma boca que era beijo de outras bocas E agora ela vai te esquecer Subirou, embrasou e partiu pro rolê Agora quem você teria é dela Roupou o sentimento pelo baile de favela Ela tá toda blogueirinha, danadinha Revolando é ignorar Não pedi a princesinha, que noite baguncinha Paga tudo, passa mal Ela tá toda blogueirinha, danadadinha Revolando é imoral E tu e a princesinha, que noite baguncinha Paga tudo, passa mal Lê 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 A pressão aumenta quando vê ela descer, descer Lê 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 Mexe, mexe que o Brasil tem que te ver Lê 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 A pressão aumenta quando vê ela descer Lê, 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 lê É o turma do pagode e o Kevinho pode ver É isso, poupade Já foi, bebê? Ui! É isso aí, galera E aí, curtiram? Massa, né? Então, se gostou, já deixa o seu like, por favor Compartilhe com seus amigos E lembrando, né, se você quer Aprender a tocar pandeiro do zero Aprender a tocar músicas como essa A escrever e ler a partitura Curso pandeiro fácil, link na descrição Ou se você quer apenas Aprender a ler partitura Curso leitura rítmica do zero Também, link na descrição Maravilha, um abraço, galera, valeu e até amanhã Fui!